Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Bom, vazinhos e varizes são coisas que realmente incomodam, então olha só, gostaria de saber quais as formas de tratamentos dos vazinhos e varizes, quem responde a essa pergunta é o doutor Ricardo Martucci. Boa tarde, doutor Martucci. Boa tarde, Maíta, é um prazer estar participando mais uma vez do seu programa. Em relação ao tratamento dos vazinhos e varizes, os vazinhos nós temos algumas alternativas para tratá-los. Primeiro, através da escleroterapia convencional com produto químico, que pode ser a glicose, polidocanal ou etanolamina. Ou a associação desses produtos que nós usamos para ter uma melhor resolução, uma melhor eficácia em relação ao tratamento dos vazinhos. E lembrar sempre que cada caso é um caso, tem que fazer uma análise personalizada para ver o tipo de esclerosante, se vai ser único, se vai ser associado com outro e qual vai ser essa associação. Uma outra forma de tratar é a crioscleroterapia. Crio significa gelo. É colocado em uma seringa, um produto químico, num resfriador que vai a menos 30 graus. Congela esse produto químico. Fica congelado. E aí vai se aplicando em determinado tipo de vazinhos. Nós optamos por essa técnica porque o frio dá uma vasoconstrição, fecha o vazinho e o líquido age melhor para dar um resultado mais eficiente. A terceira forma de escleroterapia é com espuma. A espuma é um líquido que é transformado em micro bolhas de espuma. É usado para micro varizes, principalmente, que são veinhas maiores, nutrindo esses vazinhos. E, obviamente, para os vazinhos, mas em baixa concentração, escolhendo o tipo de paciente, onde fazemos análise da localização, do fototipo de pele, enfim, tem um protocolo para ser seguido para que possamos ter um melhor resultado. Essas escleroterapias são feitas com uma agulhinha fininha. Já agora, nós vamos ter o laser transdérmico. O laser transdérmico é uma luz que é aplicada no trajeto dos vasos sanguíneos que nós queremos eliminar. E essa luz é absorvida pelo sangue e transformada em energia térmica, em calor, fazendo esses vasinhos micro varizes ocluírem, fecharem e desaparecerem também. Bom, vamos falar agora, então, o tratamento das varizes. Nós temos a cirurgia convencional com raque anestesia, ou a cirurgia de varizes com anestesia local, a termoablação com endolaser ou radiofrequência, onde o resultado pós-operatório é mais rápido, a recuperação é mais rápida, menos traumática, onde as pessoas podem voltar ao seu trabalho mais precocemente. E a escleroterapia com espuma, tanto para as veias em geral, varicosas, como para a veia safena insuficiente. E, além disso, nós temos o tratamento mecânico-químico, que estão surgindo agora no Brasil, onde nós temos os aparelhos, o Flebogrif e o Clarivem, para tratar as veias safenas. É provocado uma lesão dentro da veia safena, com esses aparelhos, e, ao mesmo tempo, injetado líquido, para ter uma eficácia maior, com melhores resultados. Um grande abraço à Maíta, obrigado pela oportunidade de estar participando do programa, e aos ouvintes também, que assistem o seu programa. Obrigada pela participação.